Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo o óleo do hortelã. Nós vamos usar 100 ml de azeite extra virgem. Eu estou usando esse azeite aqui, da Andorinha, tá? Mas vocês não se prendam a marca, vocês podem usar qualquer um óleo, tá bom? Qualquer azeite. Pessoal, é o seguinte, esse óleo de hortelã, para o nosso cabelo é maravilhoso. Já foi comprovado, pessoal, cientificamente, que o hortelã, ele ajuda no crescimento do nosso cabelo. Ele ajuda a limpar o nosso couro cabeludo, tirar a coceira, tirar... Se o nosso couro cabeludo estiver inflamado com alguma infecção, ele faz a limpeza, ele restaura todo o nosso couro cabeludo, Além de fortalecer o nosso cabelo e de ajudar no crescimento rápido do nosso cabelo, certo? E isso aí já foi comprovado cientificamente, tá bom, pessoal? Então, eu vou ensinar passo a passo, tá? Esse óleo de hortelã, tá certo? Pessoal, aqui nesse master, eu vou passar no master, tá? Se vocês não tiver o master, vocês podem passar no liquidificador, tá? Que dá certo também. Ou macerar na mão, só que dá muito trabalho para fazer a maceração na mão. Então, eu prefiro passar ou no master ou no liquidificador, tá bom? Pessoal, eu vou aproveitar todo o hortelã dessa vez, tá? Porque eu quero o óleo bem potente mesmo. Então, eu vou aproveitar todo ele, tá? Eu não vou tirar nada. Eu vou colocar ela assim, ela já está bem lavadinha, esterilizada, tá? Então, eu vou colocar as folhas com galho e tudo, tá? Aí, na casa de vocês, se vocês não quiser pôr o galho, aí é uma opção de vocês, tá bom? Eu vou pôr porque eu quero aproveitar tudo desse hortelã, tá? Todas as propriedades dele, tá certo? Se vocês também não tiver esse hortelã aqui, ó, na casa de vocês, e tiver o outro, aquele hortelã pimenta, que cada lugar tem um nome, né? Lá na Bahia chama hortelã grosso. Vocês também podem fazer o uso porque a propriedade, os benefícios são o mesmo desse aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, tudo aqui dentro, ó. Eu vou colocando aos poucos e batendo aos poucos, tá, pessoal? Então, aqui eu vou colocar o hortelã. E vou colocar em seguida o óleo também, porque eu quero que bate o óleo junto, tá? Ó, tá dando pra vocês verem aí, pessoal? Quero que vocês verem tudo. Vou pôr o óleo aqui, ó, no master. Vamos aproveitar tudo desse óleo, pessoal, que esse óleo é maravilhoso. Eu tô amando usar ele. E muito bom, viu? E ele dá um som, é bom pro nosso cabelo. É bom pra nossa pele, é bom pra dores articulares. Você tá com dor, você passa ele no local que a dor sai. Bom, vamos começar a bater aqui, tá, pessoal? Vou pôr aos poucos. Eu tô pôr assim pra ele bater aos poucos, pra não... ter algum probleminha aqui, né? Pessoal, acabei de pôr o último aqui, agora nós vamos terminar de bater, tá? Ó, pessoal, agora ele já tá bom, tá? Agora nós vamos transferir, tá? Pra uma panela e vamos no passo a passo. Só agora nós vamos tirar ele daqui, ó, transferir pra uma panela, tá? Ó, ó como ele ficou bem batidinho, ó. Só que os talos dele, pessoal, ainda não batem, mas nós vamos levar ele assim mesmo, com talo e tudo, tá? Pra soltar tudo. Tá certo? Nós vamos colocar aqui na panela. Tá dando pra ver? É pra vocês acompanhem aí passo a passo. Ó, vamos pôr assim pra vocês verem tudinho. Ó, que maravilha, pessoal. Pessoal, agora nós vamos levar esse hortelã aqui, ó, batido no fogo, tá? Nós vamos levar ele no fogo baixo, pra ele extrair o óleo. Aí vocês vão perguntar assim, mas Tereza, o óleo dele não vai perder as propriedades? Não, pessoal, não perde. Porque eu faço o uso dele, tá? Tanto ele feito no sol, como eu já passei aí no vídeo, tá? No canal. Quanto feito assim também. Eu faço dos dois jeitos. E os dois jeitos as propriedades mantém. Assim, pessoal, ele... A durabilidade dele é maior do que feito ele sem levar no fogo, certo? Então, eu vou fazer hoje assim. Porque muita gente aí no canal... Tá reclamando, falando que não tem... Quem mora em apartamento, não bate sol no local, entendeu? Então, se vocês moram em casa e quiserem fazer do outro método, é a mesma coisa. Vocês batem aqui, põem numa vasilha escura, né? Leva no sol por três dias, tá? É o mesmo processo. Mas, se vocês aí, que não bate sol na casa de vocês, ou o sol é muito pouco, vocês podem fazer desse jeito aqui, ó. Que dá certo. E até assim, a durabilidade dele é bem maior também, tá? Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos aqui, ó. Pra ele soltar todo esse óleo. Pra gente ter o nosso óleo de hortelã. Que esse óleo aqui, pessoal, é maravilhoso. Pra tudo. Você tá com a dor, dor de cabeça, você pega ele, passa ele assim, em volta da sua cabeça. Esse óleo é tudo de bom. Acaba com a dor da cabeça, acaba com dores articulares. Você que faz massagem, sabe? Que trabalha com massagem, você pode fazer esse óleo aqui, ó. Pra usar nas massagens, que é maravilhoso. Ele tira todas as dores do corpo, pessoal. Olha, esse óleo aqui, com certeza, você que não conhece esse óleo, você vai passar a amar ele. E não vai ficar mais sem esse óleo. Tá bom, pessoal? Vocês estão entendendo tudo direitinho o que eu tô falando, pessoal? Eu quero que vocês entendam tudo, tá? Tudinho mesmo. Passo a passo aqui, que eu tô mostrando aqui, tá bom? Ó, pessoal. Ele já tá, o óleo dele já tá soltando, ó. Já tá extraindo o óleo, olha. Ó que maravilha, ó. Muito bom mesmo. Esse método aqui também é muito bom, viu? Esse método aqui, pessoal, é o método mais fácil, tá? Pra quem não tem tempo pra tá levando no sol, tá? Esse método aqui é o mais fácil que tem. Ô, Tereza, você passou o óleo de alecrim? Eu posso fazer desse jeito, desse método aí? Pode sim, pessoal. Se vocês quiserem fazer, ainda não fez aquele que eu passei do alecrim, quiser fazer desse jeito aqui, vocês veem o vídeo aqui passo a passo, tá? Até o final. E pode fazer também o de alecrim também, assim que dá certo, tá bom? Aí vocês vão escolher qual é o método mais fácil pra vocês, tá, pessoal? Vamos deixar ele mais um pouquinho aqui, tá? Pra ele extrair bem, tá bom? Pessoal, agora olha como ele já tá, ó. Ó, o óleo dele já tá, ó, bem o óleo mesmo, tá? E bem verdinho ele tá. Eu fiquei aqui com ele uns 15 minutos no fogo baixo, mexendo. Não saí de perto aqui, só mexendo direto, tá? Vocês vão mexendo. Agora eu vou desligar o fogo, tá? E vou deixar ele aqui, ó, descansando. Nessa mesma vasilha aqui, eu vou tampar ela, tá? E vou deixar 6 horas esse óleo aqui descansando. 6 horas contado no relógio, tá, pessoal? E depois de 6 horas a gente vai voltar aqui pra gente finalizar esse óleo, tá bom? Assista o vídeo até o final pra vocês verem todo o processo desse óleo, tá, pessoal? Porque esse óleo aqui, olha, não fica sem esse óleo, pessoal. O nosso cabelo, ele é imbatível, tá bom? Oi, pessoal. Agora, pessoal, já deu 6 horas, né, que a gente deixou aqui ele descansando, né, o óleo do hortelã, tá? E olha que maravilha que tá esse óleo, pessoal, olha. Ó, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Ó que maravilha, ó. Maravilhoso tá esse óleo. Agora nós vamos coar ele, pessoal, nesse voal aqui, tá? Vamos colocar tudo aqui dentro, tá bom? Ó, pra gente coar esse hortelã aqui, esse óleo maravilhoso, pessoal. Ó, muito bom. Vou fazer assim pra vocês verem tudo. Vamos pôr aqui no voal. Agora, pessoal, nós colocamos tudo aqui dentro do voal, ó. Agora nós vamos coar essa maravilha de óleo. Ó. Ó o óleo já aqui, pessoal, ó. Maravilhoso esse óleo. Olha. Aqui tá o óleo puro mesmo do hortelã, pessoal. Olha que maravilha. Muito bom mesmo. Nós vamos espremer aqui, pessoal, até... soltar o que dá pra gente tirar aqui desse óleo. Pronto. Pra mim aqui já tá bom, tá? Pessoal, olha que maravilha de óleo, olha. Olha. Olha, ficou o óleo puro mesmo. Olha isso, pessoal. Ó que maravilha. Tá um cheiro aqui maravilhoso, viu? Mas um cheiro muito bom mesmo. Esse óleo de hortelã é tudo de bom pro nosso cabelo, pra nossa pele. Pessoal, agora nós vamos guardar ele, ó, em vidrinho assim, ó. E escuro, tá? De preferência, tá? Pra ele manter as propriedades dele, tá bom? Então, aqui eu coloco a etiquetazinha, tá? Coloco o nome, coloco a data. Porque a durabilidade desse óleo, pessoal, é de oito meses, tá? Ele dura de oito meses. Ele dura mais do que o outro feito no sol, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro do vidrinho, tá? Vamos colocar aqui. Eu coloco um funil, pessoal, pra não derramar, tá? Esse óleo aqui, nós não podemos derramar nada dele. Mais nada mesmo. Tem que aproveitar tudo. Eu coloquei aqui dois vidros, mas provavelmente vai precisar de mais. Mas depois eu coloco... Eu separei dois vidros aqui. Mas vai dar muito mais, viu? Aí na casa de vocês, vocês colocam um vidro maior. Deixa eu pôr mais um pouquinho aqui. Ainda sobrou esse aqui. Ainda sobrou esse pouquinho aqui, ó. Que dá pra ir mais um... Colocar em outro vidro. Mas aí depois eu coloco. Esse óleo aqui vai render bastante, pessoal. Olha, sobrou esse aqui. E olha, deu esses dois óleos. Aqui ainda sobrou aquele. Pessoal, esse óleo aqui é tudo de bom. Você tá com uma dor de cabeça? Você pega um pouquinho dele aqui, ó. Passa aqui na fonte aqui, ó. Em volta da fonte aqui, dessa parte aqui, ó. Rapidinho, sua dor de cabeça passa. Se você também quiser tomar ele, você pode tomar, tá? Nesse processo aqui, não tem problema nenhum. Você pode pôr dez gotinhas na água, tá? E tomar no conta-gotas. Toda vez que você for fazer o uso dele, você faz isso, ó. Dá uma agitadinha nele, tá? E ele vai durar oito meses aqui. Você vai usar ele no seu cabelo. Porque ele já é comprovado cientificamente, pessoal. Que o óleo do hortelã, ele ativa o crescimento do nosso cabelo. Ele acelera o crescimento do nosso cabelo. Prova disso, pessoal, é o meu cabelo, ó. Tá? Que tá crescendo, que é uma beleza. Depois que eu passei a usar esse olhinho aqui, tá? Todos os olhinhos que eu passo aí pra vocês, eu faço uso também, tá? E olha meu cabelo. Só tem a agradecer. Porque ele hidrata o cabelo. Ele é fujicida também. Ele tira a coceira do couro cabeludo. Esse óleo aqui, ele é bom pra ansiedade. Olha, pessoal. A gente ia ficar falando aqui o dia todo desse óleo. Porque ele é maravilhoso. Então, não deixa de fazer esse óleo, tá? Se você quiser fazer também do outro jeito, né? Você pode fazer. Eu tô fazendo assim, pessoal. Porque muita gente, assim, lá nos comentários, eu vi que falaram que mora em apartamento. Entendeu? Não bate sol na casa, no lugar que mora, que é apartamento. Então, eu resolvi fazer desse método aqui. Porque eu sempre faço desse jeito aqui. Faço do outro também pra me usar quando eu quero. E faço esse também, tá bom? Faço dos dois jeitos. Então, como esse aqui é bom pra quem mora em apartamento. Mora num lugar que não bate sol. Ou você mora aí em outro país que é muito frio. Entendeu? E você quer fazer o óleo do hortelã. Então, esse método daqui é o melhor, tá? Então, você pode fazer. Não é desculpa de não fazer, né, pessoal? De você falar assim, ah, eu não vou fazer porque aqui não bate sol. Então, eu não vou fazer, não. Você pode fazer dos dois jeitos. Você pode fazer do outro jeito, né? Que leva no sol três dias, vinte minutos cada dia, né? E pode fazer esse aqui que leva no fogo. E que as propriedades dele vai continuar, pessoal. Não pensa vocês, ah, porque eu levei no fogo vai perder tudo. Não perde, pessoal. Porque eu já fiz o teste aqui na minha casa, assim, de local, assim, no meu corpo, assim, que eu estava com dores. E eu passei no local e a dor saiu. Então, eu também uso desse jeito no meu cabelo e eu vejo o crescimento do meu cabelo. Então, as propriedades dele é igual, não muda nada, tá certo, pessoal? Queria que vocês entendessem isso, tá bom? Espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse vídeo do hortelã, do óleo, tá? E não deixem de escrever lá nos comentários, falar o que vocês acham desse óleo. Se você já faz uso, tá bom, pessoal? Escreva lá nos comentários. Escreva também no meu canal, pra que meu canal venha a crescer. Tô postando vídeo, pessoal, toda segunda-feira, toda sexta-feira, dois vídeos por semana eu tô postando. Então, não deixem de escrever no meu canal, tá? E aperte o dedo lá no sininho, pra que todas as notificações vai pra você, tá? Todos os vídeos que eu soltar, o YouTube vai mandar em primeira mão pra você, tá bom? E é isso aí, pessoal. Fica todos com Deus, tá? Que Deus abençoe vocês. Pessoal, eu queria agradecer a vocês pelo carinho, tá? Pelo carinho de cada um de vocês escrito aí, tá? Que manda palavras de carinho pra mim. Palavras, assim, que edifica, né? Isso é muito bom, né? Saber que, do outro lado, pessoas que você não conhece, que acreditam no seu... Em tudo que você compartilha, né? Tudo que eu tô compartilhando aí com vocês. Vocês estão gostando. Então, olha, eu tenho só a agradecer a vocês, tá bom, pessoal? Faço todos os vídeos, assim, com muito carinho, muito amor mesmo, pessoal, sabe? Eu tenho amor por tudo que eu passo aí. Eu gosto de ensinar as coisas. Isso aí já nasceu comigo, tá bom, pessoal? Então, olha, fica todos com Deus. Que Deus derrame bênçãos e bênçãos na casa de vocês, na família, tá? Que vocês venham ter muita paz, muita prosperidade na vida de vocês, tá? Que vocês venham ter a alegria, tá? Do Senhor Jesus dentro de cada coração e seu desejo, tá bom? Pra todos os meus inscritos e você também que tá chegando aí no canal agora, seja bem-vinda, tá bom? E, olha, um beijo e até o próximo vídeo, tá bom?